Mas afinal, o que é que são cristais? Quando se fala em cristal, existem vários conceitos e é importante tu reconheceres estes conceitos para compreenderes melhor o que é que são de facto os cristais. E num primeiro momento, como é que se formam os cristais? Como é que é feita a sua composição? Os cristais formam-se a partir da nucleação. Ai Silvia, pelo amor de Deus, palavrões desses também logo pela manhã. Meninas, nucleação é quando uma substância se dissolve noutra substância. Portanto, está explicado, não é nada, não é nenhum bicho de cabeça, ok? A nucleação é quando uma substância se dissolve noutra substância, dentro de outra substância. Uma dissolve-se dentro da outra, ok? E quando se juntam as estruturas de cada molécula, dos dois lados, não é? Destes dois materiais diferentes, dissolvem-se uma na outra. E formam então uma estrutura maior, uma estrutura nova, que com o tempo também ela se vai dissolver noutro material, noutra estrutura ao longo do tempo. Mas o facto é que, como este fenómeno não acontece naturalmente no planeta, não é? Já não acontece de forma tão natural assim, O checo, uma pessoa que é checa, e que todas vocês conhecem seguramente, assim que eu disser o nome dele, toda a gente vai conhecer. Ele é de origem checa e ele chama-se Daniel Swarovski. O checo Daniel Swarovski, então dizia eu, inventou uma máquina que veio literalmente revolucionar todo o processo de cortar cristal, fazendo com que as pedras, os cristais, fossem feitos com uma precisão extraordinária. Ele conseguiu inventar essa máquina e daí o sucesso dos cristais Swarovski aparecem no mercado com Daniel Swarovski, que criou então esta máquina. Por isso é que os cristais da Swarovski ficaram mundialmente conhecidos e são conhecidos como uma imitação do diamante. Não são diamantes, são cristais e são sintéticos, são feitos artificialmente. Portanto, é uma imitação do diamante e assim ficou conhecido. Porquê que é uma imitação do diamante? E porquê do sucesso, além do Swarovski e do Daniel Swarovski ter inventado a tal máquina de cortar cristal, a verdade é que ele consegue que o cristal Swarovski chegue muito próximo do brilho, da beleza, da pedra preciosa que é o diamante. Ele conseguiu isso, com essa máquina de corte. E o nome que se dá à prática que é utilizada para a criação de cristais para joias, para semijóias, é feito de forma artificial. Chama-se a sintetização. Outro palavrão, se eu ver. Então, é a criação artificial de cristais para joias e semijóias. É feito de forma artificial. E é, então, a sintetização. Mas, explicando um bocadinho melhor o que é que é isso, a sintetização. É um processo em que a pedra é formada, portanto, artificialmente, não é? É um processo em que a pedra é formada artificialmente a partir do vidro, a partir de cristal e de acrílico. E ele ganha todo aquele brilho, aqueles reflexos que são parecidos com o diamante, como eu falei antes. Daí a fama dele, desses cristais e do Daniel Sebarovski. Os cristais, ao contrário dos diamantes, como eu penso que é de conhecimento público, vêm de várias formas, portanto, têm vários formatos diferentes, têm vários tamanhos diferentes e também têm muitas colorações variadas. Há variadíssimas cores de cristais.